Nos Estados Unidos é muito comum vermos jovens esportistas vinculados a instituições de ensino superior. O país que é visto como uma potência no esporte entende que essa prática auxilia na formação desses atletas como seres humanos. No Brasil, essa prática ainda é pouco explorada, mas um projeto fundado aqui na UFSM pode mudar esse cenário. No TV Campus, em entrevista de hoje, você vai conhecer o Piares. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Juan. Hoje recebo Luiz Fernando Cuoso Lemos, docente do Departamento de Educação Física e Desportos e autor do Programa de Ingressos de Atletas de Rendimento no Ensino Superior, o Piares. Olá, professor Luiz Fernando, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, Antônio. Um prazer estar aqui conversando contigo, com os telespectadores. Um prazer estar aqui no TV Campus Entrevista, falar um pouquinho desse projeto que a gente está à frente aí. Professor, eu começo então te questionando quanto à motivação da criação desse projeto. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as universidades e os esportes estarem lado a lado, digamos assim, mas no Brasil a gente vê muito pouco isso. Na rede pública, por exemplo, a gente não vê. Eu queria saber de onde surgiu essa sua ideia, como foi essa motivação para a criação do programa? Bom, sem dúvida é um programa que já faz muito tempo que a ideia já estava pensada. Ela vem talvez do tempo que eu era atleta ainda, então talvez alguns não conheçam a história. Eu fui atleta da equipe nacional de canoagem durante bastante tempo e em algum momento eu tive que optar entre o estudo, largar a seleção, largar o esporte, pensando num futuro. Naquela época o Brasil ainda era um pouco mais difícil ainda a questão de bolsa atleta e esse incentivo ao esporte. Em que época mais ou menos? No início dos anos 2000. E aí a gente acabou por fazer o vestibular e vir ingressar aqui na UFSM para cursar o curso de educação física. Foi um momento bem complicado. Sonhos, o sonho de estar numa Olimpíada como atleta passa a deixar de existir. E com isso a gente pensando sobre essa possibilidade, quantos outros atletas acabam não estourando, não sendo o número um. Às vezes tu é um atleta ali, tu está entre os cinco melhores, os dez melhores daquela modalidade e por sua vez tu acaba tendo que optar por outros caminhos. Por os casos o pessoal vai trabalhar, vai estudar. Então a gente pensando isso durante a pandemia, um momento em casa que tive mais tempo para escrever, tentei colocar no papel essa ideia de ter um ingresso especial, conhecendo que a nossa UFSM tem várias políticas afirmativas, políticas de ingresso diferenciado, como de imigrantes e tal. E nesse sentido a gente conseguiu apresentar para a reitoria, que gostou muito da ideia e deu os primeiros andamentos no projeto. Quanto ao funcionamento do Piares, então, vai ser analisado apenas o desempenho esportivo desses atletas ou vai haver uma prova também junto para fazer ali, digamos, um critério de desempate ou coisa assim? Essa é uma pergunta um pouco complexa porque a gente não tem a resposta ainda, né? O que deve vir para as próximas etapas? Bom, nesse momento o Piares passou em todas as instâncias de regulamentação, não regulamentação no Conselho Superior, no CEP, sendo aprovado. Então agora ele é uma política da universidade, uma política pública. Próximo passo é junto à Prograde, até encabeçado pela Prograde, definir estes critérios que tu colocas. Somente ser um atleta, não que isso seja pouco, é o critério para ingresso. Qual a diferença entre o atleta A e o atleta B? A gente, na proposta inicial, a gente colocou algumas informações, não necessariamente elas vão seguir o que está colocado. Por exemplo, na proposta, a gente classificou, por exemplo, atletas medalhistas olímpicos, de ouro, prata, bronze, participantes olímpicos, participantes em campeonato mundial, nacional, medalhistas, até chegar em nível local. Então isso faria com que o atleta de maior nível, de maior história, de maior... sendo mais vitorioso, teria uma pontuação maior para ingresso. Só que somado a isso, é necessário também que haja alguma questão acadêmica. Então assim, eu não sei lhe dizer, dizer para os telespectadores exatamente como vai ser. Isso vai ser regulamentado. Acredito que possa ter uma prova adicional, possa ter participação no Enem, pode ter uma redação, o quanto vai valer 50% o nível esportivo, 50% o nível acadêmico. Nada definido, isso vai ser regulamentado. Existe previsão para uma reunião junto com a Prograde, convidar o pessoal do Centro de Educação Física, eu, enquanto proponente, toda a comunidade também para discutir. Passando essa etapa, vem para uma segunda etapa, que é o quê? Essas vagas são vagas adicionais, são vagas que vão ser propostas dentro dos cursos. Então imaginemos, o curso de Educação Física tem interesse ou não? Bom, me parece que é bem relevante para a nossa área. O curso de Comunicação tem interesse ou não? Na minha opinião, é muito relevante. O curso de História, estou pegando aleatório, tem interesse? Na minha opinião, todos têm. Vamos pegar. Imagina a vivência de um atleta olímpico, um atleta mundial, circulando na comunidade, dentro de uma sala de aula, discutindo sobre qualquer que seja o tema. Sem dúvida, a bagagem que vem, essa bagagem de vida, ela é formativa, ela vai ajudar com que os demais colegas evoluam, que o curso tenha um melhoramento. Então a gente entende que isso vai ser um ponto muito bom, um divisor de águas na formação dessas pessoas, na formação de todos os envolvidos, não só os atletas, da comunidade acadêmica que vai estar aproveitando desse conhecimento que vem junto. Então, respondendo pontualmente a tua pergunta, isso vai precisar de uma regulamentação que vai acontecer logo, o quanto antes possível for. Bom, então, quanto ao público-alvo do projeto, atletas, nós sabemos que existem atletas mais jovens, mais velhos, digamos assim, na meia-idade. Eu queria saber, então, quais são os atletas específicos que vocês buscam atingir com o projeto? São atletas mais jovens, perto da aposentadoria? Como que vai ser esse público-alvo, digamos assim? Antônio, excelente pergunta, excelente mesmo. Quando a gente pensou o projeto, a gente pensou ele abarcar o esporte como um todo. Eu tenho dito com as pessoas que eu converso que a gente vai mudar o esporte do Brasil por meio da educação. Acredito que esse é o resumo do nosso projeto. Quando tu me perguntas quem são esses atletas, eu vou te dizer que são todos os possíveis nas diferentes instâncias. E vamos começar do primeiro exemplo que eu iniciei. Falei que eu deixei de ser atleta, até tentei ser atleta um tempo aqui na universidade, depois de ter ingressado, mas tive que fazer todo o processo tradicional de ingresso da época. Mas muitos não conseguem entrar no ensino superior. Muitos acabam abandonando o esporte por ter que trabalhar, por ter que buscar outros caminhos. Então, esse cara, esses atletas vão ser talvez um dos três olhares que eu enxergo. Aquele gurizão, aquela menina que está num nível assim, ele é quase bom, ele é seleção, ele é seleção estadual, ele é um destaque local, quem sabe. Mas ele ainda não conseguiu uma convocação, porque tem lá o grande nome da modalidade, que às vezes você mantém treinando muito tempo porque tem bolsa, atleta. Então, ele não sai dali, ele não desocupa aquela posição e aí não tem uma evolução, a pessoa fica ali, é só a gente ver na história, quantos atletas do Brasil hoje já foram a cinco, seis, sete Olimpíadas. Sete, não sei se tantos. Isso mostra que não teve renovação e não teve renovação porque essa pessoa se mantém nessa posição. Se ela se mantém por quê? Talvez muito por recurso financeiro. e essa pessoa não vai ganhando medalha em toda a competição. Ele está lá sendo o melhor daquela modalidade, mas se mantém. Porque não tem a iniciação. Aqueles caras começam, não conseguem vencer, não têm subsídio e acabam desistindo. Então, com o projeto, vai fomentar. Imagina um pai dizendo, meu filho, treine mais, isso vai te dar o acesso à universidade. Meu filho, se mantenha no esporte, isso vai te dar acesso à universidade. Isso vai fazer com que muito mais gente se mantenha no esporte e amplie essa faixa de iniciação. No segundo momento, o segundo olhar é aquele atleta em dupla carreira. Isso vai totalmente ao encontro do que é preconizado pela Confederação Brasileira de Desportos Universitários e Federação Gaúcha, no caso local nosso, que é o atleta que vai ingressar, mas que ele também não é, talvez, ainda, mas ele já é um atleta bom, mas ele vai ingressar e vai fazer a carreira acadêmica e a carreira de atleta. Então, a Universidade Federal de Santa Maria, hoje, ela já é, no Rio Grande do Sul, a melhor, a mais que se destaca no cenário esportivo universitário. A gente vem ganhando vários jogos em várias modalidades todos os anos. O atletismo é o melhor dos exemplos a dizer. Desde que 2017, a gente não perde nenhuma competição estadual em nível universitário. E temos grandes resultados nacionais nos últimos anos. Isso vai melhorar ainda mais. Mais atletas vão estar envolvidos. O nível dos nossos atletas vão ser maiores. A política envolvida por isso vai estar maior. E, por fim, não menos importante, sem dúvida, talvez o mais que chame a atenção é o atleta em transição de carreira. Até, paralelo a isso, tem uma aluna minha de mestrado que é atleta da Seleção Brasileira de Atletismo. A Jaqueline Weber está disputando vaga para os Jogos Olímpicos para esse ano que vem. Tomara que dê certo. Esse é um dos grandes sonhos que a gente tem aqui também. Mas o estudo da Jaqueline, o nosso mestrado em Gerontologia, é exatamente pensando nisso. A transição de carreira. O que acontece com esse atleta que termina? Às vezes o atleta dedica a vida inteira para representar um país. E quando termina isso? Se ele não tem um subsídio, se ele não construiu pontes, pilares, se a vida... Ele sai do atleta para... E agora? O que faço? Então, essa pessoa vai ter um olhar, uma política pública. Que bacana a nossa FCM está propondo isso. Uma política pública para essa pessoa que dedicou a vida ao esporte poder chegar e platear o curso que for de seu interesse. Vem fazer medicina, direito, odontologia, história, educação física, comunicação. Tanto faz. Vem fazer o que é de sua paixão, do que talvez a vida esportiva mostrou para ele ou para ela. Então, todos os atletas em todos os níveis acabarão por ser abarcados dentro do projeto. Isso que nos deixa muito contente. Você mencionou uma questão importante. Comentou ali, Bolsa Atleta. Nós sabemos que um problema que as universidades enfrentam na questão da evasão, os alunos muitas vezes não conseguem se manter na universidade. Ainda mais aqueles que não são da região. No nosso caso, de Santa Maria. Além do incentivo esportivo, isso é um lugar para treinar, competições, uma equipe, um treinador. Além dessa parte, vai haver uma espécie de bolsa, algum outro tipo de incentivo para que os atletas se mantenham em Santa Maria? Muito bom também, Antônio. É um pensamento muito importante. A gente precisa que, nesta regulamentação, ela possibilite o ingresso, sem dúvida, como vem acontecendo em todas as outras discussões de ingresso. Mas também, assim como nas outras discussões, pensemos políticas de permanência. Porque, por vezes, essas pessoas vão vir, vão estar estudando, competindo, treinando, ou daqui a pouco um atleta em fim de carreira pode estar até atuando no fomento dos demais. Imagina a experiência de alguém ajudando na construção, na equipe, treinador, auxiliando. Mas essa política de permanência, ela precisa ser pensada também. E estar regulamentada junto na regulamentação. Então, também é um ponto que precisa ser discutido. Será discutido junto à Prograde, quando pensarmos agora esses critérios que a gente já discutiu aqui de ingresso. E o máximo possível tem que ser colocado para que essa pessoa consiga ter uma permanência adequada e consiga fazer um bom uso dessa vaga. Consiga fazer uma boa formação aqui dentro, trazendo toda essa bagagem de conhecimento e dissipando na comunidade. A partir da implementação, então, do programa, o senhor acha que a UFSM pode se tornar uma potência do esporte universitário brasileiro? Você comentou, inclusive, sobre o nosso desempenho aqui no Estado. Imagino que a nível nacional deva ter um desempenho muito positivo também. Mas, é claro, a gente sempre busca melhorar. Eu queria saber, então, você acha que a UFSM pode melhorar nessa parte esportiva, a nível nacional? Quem sabe alguma questão internacional também? E aí eu já puxo para nível nacional no todo, não só das universidades. O quanto esse programa pode impactar no esporte brasileiro? Bom, vamos lá. Sem dúvida, vai ampliar a qualidade dos nossos esportistas acadêmicos. Porque mesmo que o atleta venha para não ser atleta, que ele venha para estar atuando com uma transição de carreira, essa pessoa vai trazer muito conhecimento de treinamento, de vivência, que vai se aliar também a nós lá no curso de educação física. Então, essa experiência vai ser um diferencial. Mas os atletas que já vêm com alta qualidade para estar atuando em dupla carreira, ou esses que estão no final do ensino médio, que estão ingressando, vão fomentar ainda mais as nossas equipes, que já são destaque. Então, vai ser um grande divisor de águas. Eu acredito que a UFSM, que já é hoje a principal universidade do esporte do Rio Grande do Sul, vai se tornar protagonista ainda mais em nível nacional e também internacional, como tu disseste. Isso é impensável que não seja desta forma. A nível nacional, o quanto isso pode impactar o cenário brasileiro no esporte? Perfeito. Então, eu tinha falado anteriormente que eu acredito que o nosso projeto vai estar mudando o esporte por meio da educação. Eu acredito que essa política, essa política pública de ingresso, ela vai mudar o esporte do Brasil em poucos anos. Daqui 10, 15, 20 anos, nós vamos estar olhando os Jogos Olímpicos e vamos olhar assim, nossa, como o Brasil está melhor que antigamente. E aí, às vezes, as pessoas demoram para compreender o motivo das coisas. Então, a gente está aqui prevendo o futuro, de certa forma, eu diria. que sim, vai mudar em nível nacional. Até porque já são várias universidades que poderão estar aliando isso ao futuro próximo, tentando implementar questões parecidas. Então, como nós teremos um grande número de atletas envolvendo-se no cenário universitário, principalmente nessas categorias de base, como nós falamos, que vão estar tendo mais tempo e obrigação de treinar. Então, 21, 22, às vezes o atleta vai até os 18 e desiste. 23, 24, 25 anos. Esse cara está dentro da faculdade treinando, quando vê ali o ponto de desequilíbrio, onde a sua ascensão, o seu nível esportivo estoura. Alguns são mais tarde e outros mais cedo. E, às vezes, por ter essa questão de competitividade, que a gente já falou também, a pessoa acaba ficando terceiro, quarto, quinto, sexto, não consegue viajar com a equipe, não vai para o nível nacional e acaba abandonando. Esse grande número e volume acaba trazendo qualidade, porque você tem muita gente com qualidade num volume maior em nível nacional competindo. Por sua vez, lá na frente vai fazer com que essas pessoas cheguem no nível daquele atleta olímpico que estava se mantendo enraizado ali, que ia três, quatro, cinco, seis Olimpíadas. E isso, eu acredito que vai fazer o Brasil sair de um patamar que está para um patamar acima. E, em poucos anos, a gente vai estar podendo colher esses frutos, vendo mais medalhas, medalhas douradas em Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais e mudando, então, a realidade do esporte do nosso país. Você mencionou que outras instituições entraram em contato, se interessaram pelo projeto. Queria que você falasse mais sobre isso. E existe a possibilidade do Piares se tornar um programa nacional também? Perfeito. Quando, ano passado, quando eu estava em Brasília, numa comissão dos atletas, comissão das instituições de ensino superior, que faziam um par de cinco instituições de todo o Brasil, e nós, a UFSM, era uma, e eu ocupava essa cadeira, e eu trouxe essa discussão do Piares, que a gente estava trabalhando aqui para implementar, e foi um estardalhaço. Todo mundo ficou muito faceiro, feliz com essa possibilidade. Nessa ocasião, o pró-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que já estava lá, já disse, Luiz, nós temos que implementar isso lá também, o professor Breno. Depois, logo na sequência, ABC, UFBC, UNB Brasília, também já se motivaram e já entraram em contato para tentar viabilizar projeto parecido. Nessa ocasião, o nosso reitor estava em Brasília para uma outra atividade, conseguiu participar lá. Eu comento isso, foi muito legal. Ele chegou no evento, um coquetel que tinha de premiação do ano anterior, da Confederação Brasileira de Esportes Universitários, e ele chegou e todas as universidades chegaram, rodearam ele, queriam saber como é que é o Piares, e foi muito legal ali. Ali ele enxergou realmente, o nosso reitor já tinha visto, mas ali ele teve a sensibilidade na pele da importância, porque as outras universidades vieram até ele para sondar e entender o que estava acontecendo. Então, muito legal. E agora, só para dizer, agora, no final de maio, a gente vai estar abrindo um congresso da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fui convidado para palestrar a respeito do nosso programa. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos estar em todas as universidades, ou na maioria das universidades públicas. Aliado a isso, essa semana eu fiquei sabendo que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro quer vir a Santa Maria para conhecer de perto, conhecer em loco o que a gente está propondo, para também ser mais um órgão desse calibre para estar fomentando e buscando por essa política em demais instituições. E também, logo na semana que foi aprovado no CEP essa política de ingresso, eu fiz um videozinho simples no Instagram e deu quase 30 mil visualizações. E entre eles, entrou em contato comigo o secretário da nossa ministra, Ana Moser, já pedindo também o interesse do Ministério do Esporte para tentar também entender melhor o que está acontecendo e ver essa política acontecendo. Então, assim, vai se tornar um troço, uma política nacional, uma política pública que vai mudar o esporte do Brasil. Eu também não tenho dúvida disso. Bom, professor, eu trouxe no início da nossa conversa a relação do esporte com os Estados Unidos. A gente sabe que além de uma potência, eles têm esse sistema implantado lá, onde atletas estudam na universidade e assim eles conseguem conciliar o esporte com o estudo, digamos assim. Eu queria saber, então, quanto a essa questão mais de conscientização dos atletas. A gente vê que lá fora muitos atletas eles conseguem se posicionar quanto a assuntos sociais, assuntos referentes ao próprio país deles, ao mundo. E aqui no Brasil a gente não vê isso com tanto tamanho, assim, na mesma proporção. E a gente sabe, evidente, que isso acontece porque aqui eles não podem, muitas vezes, terminar o ensino fundamental, o ensino médio, não ingressam no ensino superior, eles não têm muito conhecimento, digamos assim, eles precisam focar apenas no esporte. A partir do Piares, o senhor acredita que os atletas brasileiros, eles vão conseguir ter uma maior capacidade, de dia intelectual, talvez, assim, de se posicionar, de se manter à frente de alguns assuntos mais críticos, tanto a nível Brasil, quanto mundial? Com certeza. Temos que ocupar espaços na sociedade. Por vezes, quem que tem acesso ao microfone? O atleta tem muito acesso ao microfone, está difundindo a sua informação. Só que o que acontece também quando eles são, como tu mesmo disseste, quando eles não acessam um ensino superior e de qualidade, e principalmente não acessam um ensino público, eles acabam por usar o microfone conforme quem paga a instituição, e por sua vez, isso pode fazer com que o posicionamento não tenha uma reflexão conforme a vida dessa pessoa, um posicionamento social, que possa, de onde veio a maioria dos atletas? Muitos deles vieram da periferia, vieram de posições, menos favorecidas. E por vezes, a gente vê discursos que fogem completamente de uma falta de consciência de classe. Não que isso seja uma regra, mas isso acontece. Por que isso? Talvez vá bem ao encontro da tua pergunta. Essa falta, ou de ter a capacidade, alguns, de entender a realidade, de se posicionar, ou fazer um discurso que por vezes está relacionado aonde ele está colocado. então às vezes a possibilidade devida que surgiu foi X e ele não vai acabar discursando contra isso. Então vai muito ao encontro de formar essas pessoas que têm um microfone para também estar ocupando espaços públicos, espaços políticos, e ajudando a mudar o nosso país, a evoluir o Brasil. É muito boa tua colocação também. Bom, e quando que o Piares vai entrar em vigor? Por mim já entra agora. Já deveria ter entrado. Antes de nós... Não, brincadeira. Estou muito feliz com a aprovação. Agora tem toda essa questão de regulamentação. Eu acredito que talvez no próximo ingresso que já vai ter processo seletivo como vestibular, o Piares já deve estar entrando. Eu não sei se a gente consegue até o ingresso do meio do ano, mas sem dúvida no final do ano para o início de 2024 ele vai estar funcionando. Eu ainda acredito que é possível ainda no segundo semestre de 2023, mas como eu falei, além de regulamentar, a gente precisa ainda fazer um papel político dentro de cada curso. Porque quem decide essas vagas adicionais ou não é o colegiado de cada curso. Então a gente já tem a possibilidade, a gente vai ter uma regulamentação e a gente vai precisar mostrar para cada curso o quanto isso pode ser bom. Como eu falei, educação física talvez seja muito mais fácil. Talvez eu mostrar essa possibilidade de conhecimento que vem aliada a esse ingresso, a esse estudante muito mais capacitado, às vezes, por uma experiência de vida do que outros que talvez não tiveram essa bagagem. Precisamos mostrar isso para conquistar esse espaço. Mas eu acredito que a comunidade de todos os cursos da universidade ou da maioria vai acabar compreendendo essa importância e em pouco tempo a gente vai conseguir ter grande número de vagas. Respondendo pontualmente, acredito que 24 com certeza talvez segundas e 23. Até nessa questão das vagas novamente, então, você falou a educação física seria um curso que talvez gostasse mais da proposta do que outros. Existe a possibilidade de alguns cursos e aí eu coloco a educação física, mas outros também que queiram aumentar esse número de vagas? Eu creio que tudo é possível. Então o primeiro momento foi a gente conseguir cravar a bandeira, que nem quando a gente chega na lua. Agora a ideia é fazer as coisas acontecerem e mostrar essa repercussão, o quão bom isso vai ser para todos. Não pode ser bom só para o atleta, tem que ser bom para todos os demais que estão na sala de aula, professores, acadêmicos e toda a comunidade. A comunidade também de Santa Maria. Vocês imaginam o pessoal lá no centro de Santa Maria, eu comentei em outro momento, tem um atleta olímpico andando aqui no nosso restaurante universitário, o pessoal vai estar tietando o atleta no intervalo, mas aproveitando o conhecimento. Então eu acho que isso tudo vai mostrar o potencial midiático que tem por trás disso também para a nossa cidade e universidade. Até renda girando em torno desse projeto. Então eu acredito que temos que iniciar. Mostrando a importância, é possível sim ampliar quando ver conseguir deixar mais atletas ingressando e aí temos que analisar também e ver a política de permanência. Também não adianta a gente estar inchando e não conseguir dar qualidade para essas pessoas que estão aqui. E quanto aos esportes que serão contemplados no programa? Eu queria que o senhor comentasse, imagino que os esportes que a UFSM tem condição de dar um certo suporte ou algum outro esporte pode vir a partir de um atleta que ingresse na universidade também. Isso tudo vai precisar ser regulamentado, reitero essa questão da regulamentação. a minha vontade seria poder abrir o máximo possível porque se nós tivéssemos como abrir várias frentes nós estaríamos abrindo esportes na região. Então vamos lá, não temos em Santa Maria por exemplo, vamos chutar um esporte boxe, até acredito que tenha, mas vamos lá, não temos um boxe de nível olímpico. Pô, mas daqui a pouco a Bia lá que é campeã mundial resolve ir para Santa Maria. Será que isso não faz uma mudança no cenário dessa modalidade para essa região e quantos projetos podem estar se aliando a isso? Beleza, mas isso talvez seja um pouco mais difícil do que trazer o atletismo. Agora nós temos uma pista de atletismo padrão olímpica, podemos trazer eventos internacionais para cá. Já temos atletas em nível nacional, a própria Jaqueline que é a nossa mestranda que é a seleção brasileira. Então, é muito mais fácil. Tudo isso vai ter que estar regulamentado. Eu acredito que o ideal o mais fácil é pensar nas modalidades que já estão acontecendo futsal, vôleibol, esporte de quadra, atletismo, talvez canoagem pela história de Santa Maria, mas também ter essa possibilidade de ampliar porque o que vem para mais, como eu falei ali, pode abrir outras frentes. Eu comentava outra questão, por exemplo, esporte vela. Eu uso a vela que é um exemplo difícil de fazer. Como um velejador vai velejar em Santa Maria? A gente sabe que tem a barragem, mas não temos um vento adequado. Então, esses critérios têm que estar sendo pensados também nessa regulamentação para que realmente tenha o melhor proveito, que a pessoa venha para cá também não se frustre. Ela pode vir, imagina, vem a Martina Grael, bicampeã olímpica para cá e diz, tá aí agora, onde é que eu vou velejar? O que eu vou passar? Ah, eu tenho muito conhecimento de vida. Isso vai ser bom, mas não conseguimos também ampliar o esporte. Então, aí acaba fugindo do objetivo. Então, são possibilidades que têm que ser regulamentadas. professor, então, te agradeço aqui em nome de toda a nossa equipe pela presença. Foi muito importante para a gente poder esclarecer essa questão que é muito recente, acho que o pessoal ainda não sabe muito bem como funciona, mas é uma proposta que a gente até conversava antes, inovadora, revolucionária, e que eu tenho certeza que vai ajudar muito ao FSM, o esporte brasileiro. Obrigado. Eu que agradeço, Antônio, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, teve campos, entrevistas sempre trazendo pontos importantíssimos e esperamos muito que o nosso projeto ele realmente tome proporções nacionais e possamos estar mudando o esporte por meio da educação através dessa política pública da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Este foi mais um TV Campus Entrevista. Hoje falamos sobre o ingresso de atletas de rendimento na instituição. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais!